Uma nova casa Hello Kitty está chegando aqui dentro do PK-XD E ela parece ser muito incrível, pois é uma casa Hello Kitty confeiteiro Exatamente isso, e nós vamos descobrir muito mais nesse vídeo Meu Deus do céu, eu não estou acreditando nesse spoiler que a gente acabou de receber Exatamente Ju, uma nova casa Hello Kitty com vários itens muito legais da Hello Kitty Ai, você sabe que eu adoro a Hello Kitty e chocolate, né? Essa é a junção perfeita Exatamente, e é a comemoração dos 50 anos da Hello Kitty Ai que demais, meu Deus, Hello Kitty, você tem tudo isso de idade nem aparenta Conta aí pra gente, o que você faz, hein? Conta aí, qual que é o creme? Exatamente Ju, porque ela já é, ó, já tá virando uma terceira idade, hein? Logo logo Você não fala assim da minha Hello Kitty não, viu? Ela tá muito novinha e bem conservada É verdade pessoal, isso é muito verdade mesmo Mas galera, uma nova casa da Hello Kitty está chegando aqui no PK-XD Uma doçura de casa, galera Olha só a imagem dessa belezura aqui, ó Uma fábrica de chocolate, é isso mesmo Ela é uma fábrica de chocolate Muitos doces a gente vai poder fazer dentro dessa casa, galera Olha só a imagem aí, Ju Você tá vendo aí essa imagem? Nossa, muito linda, muito legal E diga-se de passagem, que se a Gossip Girl tá falando que ela é a melhor casa já feita do PK-XD Então você não tá acreditando no que é essa casa aí, né? Exatamente isso pessoal, com certeza vai ser uma casa brilhante Olha isso aqui, ó, galera Além de muito bonita e moderna Ela é uma casa confeitaria, né Ju? A gente vai conseguir fazer bolo, fazer um monte de chocolate Vai ter ingredientes pra gente criar os nossos chocolates Vai vir coisa muito boa por aí, né? Com certeza, nessa Páscoa a gente vai fazer vários ovos, hein? Com certeza, galera Exatamente isso O pessoal do PK-XD tá trazendo uma fábrica de chocolate aqui junto com a Hello Kitty Pra adoçar ainda mais essa Páscoa, né Ju? É verdade E assim como na nossa hamburgueria, olha só A gente tem um outfit pra combinar com o nosso estilo Servir os nossos clientes E não vai ser diferente na nova casa da Hello Kitty, Fidelis Com certeza, Ju Com certeza não será diferente, né galera? Então, ó Além de você conseguir fabricar os seus doces aí com esse símbolo É igual faz nos outros itens, né? Pra você poder fazer aí o seu chocolate, né Ju? É verdade E aí você vai ter o quê? O seu outfit de Hello Kitty com uma bela de um acessório, né? É, e olha só A gente vai ter patins no lugar dos sapatos Meu Deus, a gente vai deslizar assim pela casa Fazer as entregas bem rápido Exatamente, galera Olha só que legal São esses patins novos que estão chegando dentro do PK-XD Com uma roupa muito bonita E eu também gostei muito desse cabelinho da Hello Kitty, viu? Ai, muito lindo E olha esse rostinho que fofo Vai ter até uma bolsinha pra gente guardar nossas gorjetas É, exatamente, galera E não só isso também Como novos itens incríveis pra você decorar a sua casa Uma bela de uma cama Também um belo de espelho ali pra você fazer a sua maquiagem E tem até uma ring light, né Ju? Pra você fazer seus vídeos Ai, que legal A gente vai poder gravar várias trends aqui com a ring light da Hello Kitty Exatamente Olha só Durante o aniversário da Hello Kitty Todos terão a oportunidade de adquirir a sua camiseta festiva De maneira gratuita Ninguém vai ficar de fora dessa festa Olha só a camiseta que muito legal Que o admin está usando aí da Hello Kitty Essa camiseta você vai conseguir ganhar dentro do jogo Totalmente grátis Quando sair a atualização É verdade E pro pessoal descobrir como resgatar essa camiseta Eles tem que fazer o que, Fidelis? Ah, tem que deixar bastante gostei nesse vídeo Se inscrever no canal Se não é inscrito E ó Quem é do meu canal e não sabe A Itjubis tem um canal muito legal Passe lá no canal dela Inscreva-se no canal E deixe um like bem legal no vídeo dela Né, Ju? É isso aí, galera Se inscrevam bastante E ó, pera, pera, pera Porque não acabou o vídeo ainda não Tem mais novidades da Hello Kitty pra vocês O quê? Ainda tem mais? Tem mais, galera Olha só Um novo álbum que vai ser lançado pela Panini É isso mesmo O Hello Kitty O aniversário de 50 anos, galera Olha que demais Um álbum da Panini A Panini podia mandar um álbum pra gente, né, Ju? Nossa, eu ia com certeza adorar Colecionar figurinhas de Hello Kitty Exatamente E quem sabe a gente não fazia troca com os inscritos Já pensou? Troca com os inscritos Eles tem o álbum A gente vai trocando as figurinhas e tudo mais Nossa, é verdade, hein, galera Vocês iam gostar de trocar figurinhas repetidas Comigo e com o Fidelis? É, ia ser muito, mas muito legal mesmo E olha só, pessoal Vou falar uma coisa pra vocês Hum... Não é só isso, não Dentro desse álbum Tem uma página completa só do PKXD Você já imaginou isso? No álbum da Hello Kitty tem uma página só de PKXD? Exatamente A parceria foi tão fantástica, mas tão fantástica mesmo E eles resolveram fazer uma página completa dentro desse álbum Só de itens do PKXD Só de coisas da Hello Kitty com o PKXD Caraca, eu tô curiosa pra ver essa página, hein O que será que tá falando lá do PKXD? Porque aqui no PKXD tem bastante coisa do mundo da Sun Hill, né? Exatamente, galera E eu também fico pensando, assim, fico imaginando Será que a Panini faria alguma parceria com o PKXD E criaria um álbum de figurinhas do PKXD? Ia ser bem legal, né? Nossa! Já pensou o álbum que a gente tem aqui no nosso celular pessoalmente? Ia ser muito legal, muito legal mesmo E eu queria aparecer, eu queria uma figurinha minha lá, hein, Ju? Eu queria muita figurinha minha É verdade, podia ter lá a página dos creators E cada creator ia ter o seu rostinho de figurinha Isso mesmo, pessoal Agora eu quero saber de vocês Comente aí Qual que foi a surpresa que vocês mais gostaram? Eu, com certeza, gostei mais das figurinhas e da casa, né, Ju? Ai, eu gostei muito da casa Eu gostei demais Você sabe que eu gosto muito da Hello Kitty, né? Exatamente, pessoal A Ju gosta bastante da Hello Kitty E eu tô muito ansioso pra essa casa aí Que provavelmente vai vir na quinta-feira, Ju Geralmente, a atualização é na quinta-feira de manhã Por isso que vocês têm que ser inscritos e ativar o sininho para receber todas as notificações Porque assim que atualizar, eu e a Ju traz vídeo pra vocês, não é? Com certeza, mostrando todos os detalhes da casa Do que ela faz, como funciona Então não se esqueçam Ativem o sininho Exatamente, pessoal Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado bastantão dessa novidade Não se esqueçam de deixar bastante gostei E se inscrever no canal É isso aí Falou, pessoal